Agora Ita começa a pintar Dei morena mua tchau vele, ana e tal de terremi Dei morena mua tchau vele, ana canare mandi Mara yele, tau afaele, emariki na taakia nele wani Hale na tanu geta, umanititote, ititote tafanda pambasi mitakaile Mara yele, tau afaele, emariki na tafanda Mara yele, tau afaele, emariki na tafanda Música 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 Música